Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, se você é novo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo pro YouTube, entender que o vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas. E também, não se esqueça de ativar o sininho pra você não perder as próximas novidades do canal. Assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube já vai te recomendar e você vai poder estar assistindo em primeira mão. No vídeo de hoje eu separei algumas cartinhas dos jogadores aqui, nem todos tem em todas as copas, logicamente um jogador não dura todas as copas, outros teve algumas participações, a seleção depois não participou e depois voltou. Então, eu vou estar separando aqui e a gente vai estar vendo a evolução desses jogadores agora. E lembrando que o nosso primeiro grupo do WhatsApp lotou, não tem vaga mais pra ninguém. Eu criei o grupo 2, o link vai estar aqui na descrição pra você poder participar. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram porque tá rolando o sorteio de um álbum da Copa do Mundo que será realizado no dia 19 de agosto. O dia que lançar o álbum eu vou estar fazendo uma transmissão ao vivo aqui no canal e você vai estar podendo participar e quem sabe ganhar. Entre no link aqui na descrição, siga todas as regras e você já vai estar concorrendo. É galera, eu sei que vocês não estão acostumados a me ver de óculos, mas é o seguinte, vamos lá! O nosso primeiro jogador é o Bruno Fernandes, que estreou na seleção portuguesa em 2017. É um jogador até novo, nascido no dia 8 do 9 de 1994. Pra começar aqui, a gente já tem um detalhe que eu não sei se o jogador ele diminuiu de altura, não sei. Porque ele estreou no álbum da Copa da Rússia em 2018 e ele tinha 1,80m. E no álbum da Copa de 2022, a figurinha atualizada dele, ele tá com 1,79m e 69kg. Sendo que em 2018 ele tinha 75. O peso até beleza, mas a altura ter diminuído eu acho muito estranho, ainda mais um jogador novo que nem ele. Então a gente tá vendo aqui, basicamente parece que não mudou nada, ele deixou um pouquinho a barba ficar um pouco maiorzinha. Mas basicamente não mudou nada, ele continua meio vesguinho, meio olhando de ladinho, mas da mesma coisa. O próximo a gente tem o grandioso. Um dos que era pra ser uma das maiores contratações do mundo, mas acabou sendo uma decepção. Eden Hazard, um dos ponta-esquerda mais temidos de todo o tempo, né. A gente tem aí o jogador da Bélgica, ponta-esquerda Eden Hazard, que na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele tinha 1,72m de altura e ele aumentou de altura, galera. Dá só uma olhada. Na Copa de 2014 ele tinha 1,72m, vocês não vão ver que tá meio de ladinho, assim ó. 1,72m de altura, na de 2018 ele foi pra 1,73m e agora na de 2022 ele foi pra 1,75m. O peso dele manteve, o peso dele de 69kg foi pra na de 2018, pra 74kg e na de 2022 continua 74kg. Ele aí, por se tratar aí de 8 anos, basicamente ele é o que teve uma das maiores evoluções aí, né. A gente tem aí ele na Copa de 2014, um pouquinho mais novo, mas parece que o dinheiro fez muito bem, né. Na de 2014 ele tá muito melhor, parece na de 2022, né galera. Lembrando que parece que essa de 2018 aí, eu não sei se foi o formato que eu peguei a figurinha pra poder editar, mas saiu meio apagado, meio preto atrás e eu não lembro se era desse jeito. Falamos do Eden Hazard, que é um dos maiores pontos de esquerda, vamos falar de um dos maiores pontos de esquerda da atualidade. Sádio Mané, que estreou na seleção senegalesa em 2012, mas acabou não indo pra Copa e foi apenas na de 2018 na Rússia. Ele tá aí, galera, com 1,75m e 69kg e manteve na Copa de 2022 1,75m e 69kg. Basicamente não mudou nada, apenas o cabelo estilo Neymar um pouquinho menor e ele fez aquele estilo drag bem da hora mesmo. Não sei explicar, mas ficou meio diferentinha, né. E a cara dele parece que deu uma enxadinha também, viu. Mas é isso aí, senegalês, Sádio Mané é um dos maiores pontos de esquerda da atualidade. Em seguida temos o nosso querido Luizito Soares, que tá aí desde 2010. Galera, eu não consegui achar uma foto. Graças a Deus um cara lá do grupo do WhatsApp me enviou essa foto de 2014, porque todas as fotos que eu procurei ele tava com um capacete na frente editado, por conta daquela situação que aconteceu dele morder o jogador lá e acabou dando um reboliço e o pessoal fez um monte de meme e eu não achava nenhuma figurinha dele normal. Mas eu consegui achar. Então Luizito Soares aí na Copa de 2010, ele tinha 1,81m e pesava 80kg. E jogava lá no Ajax. Já na Copa de 2022, ele está com 1,82m, ou seja, ele ganhou 1cm e está pesando 86kg. Agora nós temos o mestre, nós temos o monstro. Kylian Mbappé, um dos jogadores revelações. A figurinha dele na Copa de 2018, eu lembro que não era nem tanto disputada, mas depois do destaque que ele teve, basicamente virou uma das figurinhas mais raras da Copa do Mundo de 2018. E com certeza vai ser uma das na da Copa de 2022. Ele pesava 73kg e tinha 1,78m e na de 2022 manteve o seu peso, manteve a sua altura 1,78m com 73kg. Lembrando que ele estreou na seleção francesa em 2017. E ele é novo, hein galera. Nascido em 20 de dezembro de 1998, um dos maiores atacantes da atualidade, Kylian Mbappé. Vai dar trabalho nessa Copa, hein galera. O próximo da nossa lista nós temos ele, Robert Lewandowski. Um dos maiores do mundo, né galera, um dos maiores atacantes também da atualidade. Robert Lewandowski, nascido em 1988, pode ser que essa daí seja a última Copa dele pela seleção polonesa. Ele tinha 1,85m e pesava 79kg. Engraçado que na Copa de 2022 agora ele diminuiu. Tá pesando 80kg e 1,84m. Eu não tô entendendo. O cara consegue diminuir de uma Copa pra outra. Vai entender, né galera. Mas bem, eu não achei as outras versões da Copa, apesar dele ter estreado na seleção polonesa em 2008, por conta da seleção não ter se classificado para as outras Copas do Mundo. Então temos aí a cartinha dele de 2018 e a cartinha de 2022. Garanto que o cabelo dele de 2018 tava um pouquinho melhor. Beleza? Mas é isso aí, né galera. Deem a sua opinião aí. Qual versão que vocês acham que ele tá melhor. Bom galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E lembrando, se vocês querem a parte 2, comentem aqui abaixo o que quer a parte 2 pra eu tá trazendo pra vocês. Beleza? Um abração, velho. Fui. Fiquem com Deus. Até mais. É nóis.